A Assembleia Legislativa promoveu esta audiência pública para debater a implantação em Santa Catarina de uma micro região de água e esgoto, prevista para todos os estados em lei federal de 2020. Um colegiado passa a tomar decisões regionais, visando alcançar os índices recomendados pelo novo marco regulatório do saneamento básico. Entre eles, a universalização do tratamento de esgoto até 2033. A criação da nova estrutura no Estado está prevista em um projeto de lei complementar de autoria do governo catarinense em tramitação no Parlamento. Quase todos os estados já implantaram a micro região de água e esgoto, que permite a destinação de recursos federais e financiamentos para obras nesta área com mais facilidade e segurança jurídica. Apenas o Ceará, Mato Grosso e Santa Catarina ainda não tem a estrutura. O governo contratou o advogado da Universidade de São Paulo, Vladimir Ribeiro, como consultor para a regionalização do saneamento. Ele já prestou o mesmo serviço para outros 12 estados brasileiros. Santa Catarina tem indicadores sociais de educação, de assistência à saúde elevados. Tem qualidade de vida em Santa Catarina. Mas na hora que a gente olha a cobertura de esgoto, por exemplo, só 33% da população é atendida por coleta e tratamento de esgoto. E isso precisa mudar. E para mudar, precisamos atrair investimentos. E para ter esses investimentos, é necessário dar segurança para esses investimentos. Então, esse projeto de lei complementar que está aqui, encaminhado pelo governador do estado, o objetivo é justamente dar segurança para fazer os investimentos e que toda a população catarinense, até 2033, tenha acesso a abastecimento de água e esgotamento sanitário. A audiência pública realizada no plenarinho foi uma iniciativa do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e relator do projeto, deputado Camilo Martins, que presidiu o debate. Ele quer aperfeiçoar o texto elaborado pelo governo do estado. O parlamentar é favorável à criação da micro-região, mas acredita que é necessário ampliar as discussões sobre a nova estrutura. Ajuda muito, colabora sim, a CASAM. Não tenho dúvida nenhuma que vai fortalecer a estatal. Mas tem que ver se esse é o desejo dos prefeitos, se é o desejo da Federação dos Municípios, se é o desejo das associações, porque, ao meu modo de ver, tem um pouco que fere a autonomia dos municípios. Mas nós, não tenho dúvida que nós vamos analisar e a melhor proposta nós devemos estar apresentando ao plenário desta casa para ser debatido e deliberado com os demais deputados. Representantes de várias entidades que atuam para o desenvolvimento do estado ou que defendem os interesses dos municípios catarinenses participaram para dar sugestões. Entre eles, a UVESC, União dos Vereadores de Santa Catarina. Esse projeto tem uma possibilidade de criação de uma estrutura que concentra um poder de decisão e, no nosso entender, retira certas atribuições, certos poderes da autonomia do município decidido. Então, a gente tem acompanhado o encaminhamento desse projeto, encaminhado o desenvolvimento dessa pauta especialmente, muito porque a realidade de cada município é muito específica. A gente não pode tratar um município de Florianópolis, de Joinville, como um pequeno município, de Chaxim, de Faxinal dos Guedes, de todas essas cidades que têm realidades diferentes. No final do debate, o deputado Camilo Martins pediu aos participantes que enviem as sugestões à CCJ para discussão e possível elaboração de emendas ao projeto do governo do estado. A intenção é que a matéria chegue ao plenário com um texto que atenda às reivindicações de todos os setores envolvidos. Abertura 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 Abertura